Se eu pudesse te apanhar no pensamento Como um arquivo de um HD E me livraria de você Se eu tivesse uma bola de cristal Veria que só ia me fazer sofrer Só ia me fazer sofrer Se eu ouvi-se que às vezes o amor Machuca como um leão raivoso E é tão perigoso Se eu falasse tudo aquilo que ela não Tanta-se e não caia no seu jogo Mas como um futeu todo Deixei acontecer Quando a gente se apaixona fica cego, sul e mudo E só o coração pode entender o amor O amor E só o coração pode entender Quando a gente se apaixona fica cego, sul e mudo E só o coração pode entender O amor O amor E só o coração pode entender O amor O amor O amor E só o coração pode entender E já o coração pode entender E já o coração pode entender E já o настро applied O amor O amor Amém.